O que você vai fazer é que você vai pegar a caixa. Agora você vai pegar a caixa aqui, ó. Tá, tá, tá. Agora, você vai pegar a caixa. Vou pegar a caixa aqui, ó. Você vai pegar a caixa aqui, ó. Tá? Essa aqui tá na tela. Ó, como é que vai ficar aqui? Agora, caso você vá definir, como é que vai ser? É a mesma coisa, só que vai definir agora. Ó. Capotei, ó. Três pontos estão na forma. Segura? Ó. 1,4. Ó, subi. Batei 1,4. Certo? Agora, eu vou fazer o... Eu ir defendendo o homoplata, e eu vou ter também o tributo. Vai. Mesma coisa, ó. Fiz a capotada. O Lapa fizer a capotada do TUS homoplata. Ele volta. Ele volta. Ele volta. Não está perdendo o tributo. Tá? Essa é a posição. Três vai da cima de uma posição. Você tem esse sistema. Tchau. Tchau.